Essa música é um verdadeiro chiclete E aí pessoal, aqui é o professor Clóvis, tamo junto Salve, salve você que está iniciando no violão e na guitarra Hoje eu tenho o sucesso do Aldair Playboy, Falso Amor Grudento, 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 pega no ouvido E olha, uma versão ultra simples Eu vou ensinar você a tocar bem facinho, com três acordes pra você que está iniciando Vou passar algumas dicas de pestana Algumas dicas de troca de acordes que não estão no gibi, não estão em lugar nenhum Que vai facilitar muito a tua vida E mesmo você que está começando, você vai conseguir fazer E vou dar uma dica pra você dar uma quebrada no ritmo Pra dar uma entortada e deixar com aquele balanço Aquele swing típico do Aldair Playboy Então pega o seu violão Fica ligado, não perde nenhum detalhe Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar Ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse nosso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Noitinho do meu lado E fico aqui imaginando Mas como vou te cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E aí Gostou do meu solo? Se você quiser que eu demonstre E faça uma aula detalhada Com a tablatura E os detalhes do solo Deixa nos comentários Que eu prometo fazer Tem que ter pelo menos 200 likes E pelo menos 10 pedidos Para fazer o solo Tá combinado? Vem Que eu tenho mais detalhes Pra você Então se liga Que eu vou te mostrar Os acordes E alguns macetes Pra facilitar A troca dos acordes Chega aqui comigo Que eu vou te explicar Tudo Então você tem aqui O Lá maior Faço com essa configuração Aqui Deixa o dedo 1 Aberto Solto Porque na sequência Você vai fazer o Si Então qual que é o lance? Eu estou com o mesmo Grupinho de 3 dedos aqui Eu só desloco Todos eles Até a casa 4 E jogo a pestana Aqui na casa 2 Tá? Próximo acorde Dó sustenido menor Que é esse aqui Qual que é o lance aqui? Eu estou fazendo Antes o Si Eu levanto os dedos Escorrego a pestana Aqui ó Até a casa 4 E jogo Todos de uma só vez Aqui embaixo Como se fosse um shape De Lá menor Lembra do Lá menor? É tradicional aqui Bolachão Você faz aqui ó Só que com a pestana Tá aqui o segredo Tá? Basicamente eu tenho Um acorde Dois Três No finalzinho Ele parte para o Mi E justamente no Mi Que tem uma quebra no ritmo Olha aqui pra mim Isso aqui é fácil E é bom Pra treinar a pestana Pode ser que doa Essa parte aqui Porque não criou O ácido lático ainda E o ácido lático Ele se desenvolve Justamente com você Praticando a pestana Olha aqui no balãozinho Que eu deixei uma Uma dica tremenda De como melhorar a pestana Então veja como é fácil Aprender o ritmo Usando as palavras rítmicas Que eu tirei lá do curso Fingerstyle Whatsapp Diga assim comigo ó Que legal Muito Fala Vai Que legal Muito Diga vai Olha como é que funciona Aqui no violão Olha aqui ó Que legal Muito Como é que é Primeira flechinha Pra baixo Com o polegar Segunda flechinha Pra cima Aí eu abafo Puxo uma pra cima E puxo outra Para baixo Fica assim ó Agora veja como essa frase Funciona Para os primeiros Três acordes Os principais acordes Olha aqui ó Olha aqui ó Um abraço Aí eu tenho o segundo padrão Tá Que eu quero que você Decore aqui também Eu estou aqui Com O Dó Três menor Sete Tá aqui ó Você vai dizer assim ó Ó Ó Bom ai Que bom demais Fala Bom ai Que bom demais Diga vai Bom ai Que bom demais A frase fica assim ó Que legal Muito Que legal Muito Que legal Muito Que bom demais Olha aqui pra mim Até tua avó Vai aprender De tão fácil Que fica E a segunda variação Dessa frase É a seguinte ó Você faz assim ó Ó Que legal Muito Que legal Muito Que legal Muito Pai Que bom demais Se você Pegou essas duas variações Babal A musiquinha Do Adair E a babal Os sambinhas Os sambas Funks Que estão aí Tá certo É muito simples Vai pela sonoridade Então presta atenção Aqui nessa segunda variação Que você faz assim ó Bom ai E Olha aqui ó Bom ai Bom Bom pra baixo Ai Pra cima Abafa O que Flechinha pra baixo Bom Pra baixo De pra cima Um mais Pra baixo Bom ai E bom E mais Acabou o problema Olha como fica bonitinho Pratique esse padrãozinho Que o teu problema Acabou Então eu quero Fazer um comunicado É que nós estamos fazendo O lançamento do curso Fingerstyle Só com músicas Do Roberto Carlos E já já eu vou lançar O curso Whatsapp Fingerstyle Só com músicas Do amado Batista E eu quero saber o seguinte Conta pra mim As suas dificuldades Aqui nos comentários Por que? Porque se você contar As suas dificuldades Você vai participar Do sorteio De um dos cursos Whatsapp Certo? Eu tenho vários cursos Whatsapp E eu vou sortear Na próxima Quarta-feira Fora esta Na semana que vem Eu vou fazer o sorteio Na quarta-feira Do curso Whatsapp São cursos Ultra rápidos Direto ao ponto Sem teoria Sem enrolação Pra você aprender Na hora E se você deixar O teu comentário Contando as suas dificuldades Eu vou te mandar Uma playlist Pra tentar resolver Os seus problemas Gratuitamente A única coisa Que eu te peço É o seguinte Comenta E compartilha Com pelo menos Três pessoas Que eu vou procurar Resolver o seu problema Te indicando as aulas Aqui do canal E se você tem seguido O canal Tem acompanhado Mas precisa De um contato Mais perto Você quer aulas Na sequência certa O segredo da música Realmente é a sequência Você entra em contato Com a equipe Porque eu tenho cursos Via Whatsapp Que são rápidos Direto ao ponto Sem teoria Sem enrolação Eu tenho cursos Em CD-Runs E tenho também Os cursos online Tá? Na questão dos cursos online A The Music House É líder Brasil E já foi considerada A melhor escola online Da América Latina Já atendemos A mais de 500 alunos A mais de meio milhão De alunos Que já testaram E aprovaram A sequência Dos nossos cursos Por isso Foi considerado O melhor Da América Latina Se você está Afim de aprender Da maneira correta Da maneira sequencial E com acompanhamento Do professor Clóvis Entre em contato Com a equipe Que você vai amar Esse material Não esquece Deixe nos comentários As suas dificuldades Compartilhe o vídeo E até a aula de amanhã Se você quiser Que eu faça Alguma música nova Ou solo Também deixa nos comentários Que as músicas Mais pedidas Eu estarei Atendendo antes Então deixa No comentário E pede pro amigo Seu dar up No teu comentário Pra que o teu comentário Tenha mais relevância E seja atendido antes Estamos combinados?